Música Então estamos de volta pessoal, vamos ver o que tem pra fazer aqui agora Já passamos por aqui, deixa eu só ter certeza Já, já passamos por aqui Viemos aqui de baixo Puxamos isso aqui Não tem a opção de puxar mais não Vamos lá O que tem pra fazer O que é? O que é? O que é? O que é? É, eu acho que eu estou um pouquinho mais forte Deixa eu ver Level 4 Um pouquinho mais forte O que tem agora? Que barulho é esse? Pessoal, eu não sei o que tem pra fazer Ah, eu posso mergulhar agora Eu já entreguei as musas? Acho que já, já Tem que entrar dentro desse negócio aqui Tem uma piscina ali dentro Que agora eu sei mergulhar Na lógica É isso que eu tenho que fazer Opa, tem outro negócio aqui E aí E aí Então A CIDADE NO BRASIL 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 Não é isso não Amiga A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não. O que é que ele segura ali? O que é que está acontecendo? O cavalo da Preura, o que que é isso gente? Esse é inimigo novo. O que é que ele está acontecendo? O que é que ele está acontecendo? O que é que ele está acontecendo? Ah, você deu uma bolinha... Eles querem me manter fora do circo Você comeu os bons Deixe a rage dos deuses drive seus braços, Gratio Vámonos! Beleza! Ali, olha! Nem vi! Vámonos! 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 Será que o lado do outro lado vai ter... Magia? Não! Só sangue! Que coisa! Dá pra subir aqui? Dá pra subir aqui, galera! Olha que massa! Uou! Olha só! O que que tem aqui em cima? Opa! Engarrou, né? Olha! Ah! Era isso! Ah! Não precisa nem ir lá procurar outro baú! Vai encher! Que massa, velho! Será que acabou? Será que vai ter mais? Bem! Tem o outro lado da escada, né? Tem a estátua lá também, ó! Ah! Ah! Sacanagem, Kratos! God! Você é o God, rapaz! Ah! Tem um buraco ali também, ó! Ah! Poxa, Kratos! Ele quase caiu! Ele caiu! Falta da tanca... Que coisa! Não! Poxa vida! Tomara que vale a pena! É 23, né? Merreca! Música! Música! E aqui? Está escurão Será que eu tenho que ir para onde agora? Mas eu queria ali em cima Tem outro lado igual a esse Tem, tem ou não tem Véi, o que é aquilo lá em cima? Putz, eu tenho que passar isso Ah, poxa, eu tenho que entrar aqui Foi por isso que eu lutei com aqueles caras Preciso não Não preciso, né? Oh, música E essa porta aqui? Ah, tá Fácil, foi fácil No fígado Não Não Ué, Medusa Poxa, o som está ruim Limpar esse CD Oh, CD chato Limpo Oh Errou Acertou Limpo O Kratos está com pressa Tem coisa aqui Oh, boi Boi não Cavalo Sai Sai Matar Medusa Cadê a Medusa? Cadê a Medusa? Cadê a Medusa? Quero você, Medusa Sai 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 Morreu Chato Chato Deixa eu matar ela Matou Ela mesmo matou Cara, está doangento O Kratos está doangento O Kratos está doangento Vai levantar Chão 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 Barril de aço E aqui tem o que? Oh meu pai Tem mais bicho aqui Sai 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 Acabou? O que? Espera aí Tá Voltei para o mesmo lugar Beleza, Creuza Ó Tem que voltar para cá então Beleza Então Aqui está para cá Está limpo Tem que rodar isso aqui Vem Ó Esse aqui, gente Ó Ooooooooh Ooooooh 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 Eu tô com medo de voltar! Não sei, tem nada aqui mais não Não sei não Vou deixar essa parede aqui pra quebrar Vai ser massa Que medo, cara! Uou, tem um bicho aqui! Ah, tem outro aqui! Uou, 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 uou! Ui, tá lutando, ó! Seu lutão! E aqui Caixote Ai! Caramba! Já estou depois Uma pedra aqui Não abre agora! Caramba! Surra! Surra! Uou! Uou! Com que troca de arma mesmo? Esqueci como troca de arma! Ah! Ah! Aqui tem o quê? Ai, pede! Sem poder, hein! Sem poder, hein! Oh, caramba! Tem os bichos lá em cima! Ah! Ahá! Que doideira! É o quê? Aquela porta eu abri por aqui! Peraí, 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 peraí! Eu vim pra cá! Entrei aqui! Matei todo mundo! Vim pra cá! Entrei aqui! Saí aqui de novo! Tá bom! Tem que enfrentar esse negócio aqui agora! Tem que enfrentar esse negócio aqui agora! Eita, peraí, peraí! Eita, peraí, peraí! Tenta e te Hanmel! Eita! Ah, eu tenho que voltar. Que medo! Venci? 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 O que é isso? 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 Obrigado.